O abacaxi é uma planta que você pode ter normalmente no vaso. Você vai plantar no vaso, cuidar direitinho, não deixar faltar água. Sempre um da terra, não muito encharcado. E você vai ter um abacaxi maravilhoso no vaso da sua casa, na área da sua casa e no seu apartamento. Em qualquer lugar você vai ter o seu abacaxi. Beleza, plantado é um vaso. Vamos aproveitar e plantar abacaxi no vaso. Aí você vai ver que maravilha que planta e ainda vai se dar muita dúvida. Você vai replantar em outros vasos ainda. Então está aí, o abacaxi no vaso é o que eu queria apresentar para vocês aí nesse vídeo.